Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Pra quem me conheceu, sou a Malu e vamos para mais videoaula de hoje? Então, gente, a gente vai fazer uma linda, linda vestida de argineira para bebê de um aninho. E vamos que vamos fazer as medidas? Olha, gente, peguei um pedacinho de papel mais pequeno, pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. Essa aqui é a parte do peitoral, olha. O meu eu vou medir 11, tá? 11 e 11 também. Ok? Medir. A gente vai fechar. O nosso quadradinho. Olha, vai ficar assim, ok? Bom, gente, e assim está o nosso peitoral. Dessa vez, eu vou fazer ele quadradinho aqui, gente, pra ficar mais bonitinho o modelinho que eu vou fazer, ok? Bom, gente, pra minhas alças, eu já deixei cortadinha aqui, pra ninguém se perder. Olha, medir 45. 45, porque ela vai ser cruzadinha por 5, ok? Então, tá aqui, gente, o encaixe das nossas alças, ok? Bom, gente, essa parte vai na cinturinha, que é a pala da nossa barriquinha pra criança. Aqui, ela vai no abatulamento, tá? Então, o que que a gente faz? Você tem que medir, se a sua criança for mais gordinha, você mede antes, tá, gente? Porque não tem erro, ok? Ou se ela for mais magrinha, você mede pra não ficar muito largo, ok? Então, a minha, eu vou fazer ela com 47 centímetros. 47 por 6, gente. Vou fazer ela um pouquinho maior, porque é essa, pra gente encaixar a parte da sainha, ok? Então, vou olhar, medir a barriquinha da minha criança, a cinturinha dela, se ela for mais magrinha, ou mais gordinha, ou você aumenta, ou você diminui, ok? Bom, gente, pro nosso shortinho que vai embaixo, olha, como que eu faço ele? Ele é uma fofoquinha, ele fica bem bonitinho, bem fofinho, ó. Só que aí, a gente vai ter de saltar um pouquinho mais aqui, ele fica mais cheio, vou colocar 3 centímetros a mais, tá? Minha altura, gente, eu vou deixar com 25 centímetros, pra vocês que gostam de saber, 25 de altura. E a minha largura, e a minha largura, de 22, ok? Então, aqui, eu vou, pra que você que vai fazer a modelagem na sua casa, eu vou colocar 3. E aqui, a gente segue daquele jeitinho, que a gente já faz, olha. E aí, gente, confira a tua mão, não esquece de marcar. Vem seguindo. Acompanha o vídeo da costura, gente, que eu vou dividir o vídeo em dois, pra vocês entenderem como que eu vou fazer a dobragem aqui, tá? Pra ficar bem mais fácil. Pra vocês. Com essa parte aqui, agora, eu faço a parte das costas. Na hora do corte, eu explico pra vocês. Vamos que vamos? Bom, gente, pro corte, o nosso shortinho, olha, eu vou dobrar ele ao meio. Coloco ele aqui. Como que já tá tudo certinho. Olha, gente, então, tá aqui a minha parte da frente, ok? Olha, gente, pra parte de trás. Olha aqui o que eu vou fazer. Aqui, gente, no gavião aqui, aqui acima, aqui eu aumento dois centímetros e risco. E aqui vocês vêm do mesmo jeitinho. Bom. E aqui a gente corta. Tô cortando virar, gente. Vou virar aqui, porque tá um pouquinho de travessa. Olha, gente, virar aí. Olha aqui, vocês podem aumentar menos também. Se a criança for menor, eu prefiro de vocês. Olha. Então, aqui está a minha parte de trás, ok? Bom, gente, frente e costa, tá? Bom, gente, pra minha saia, olha, eu vou deixar ela com um metro e dez de largura, tá? Por... Dezoito centímetros. Marquei dezoito por um metro e dez. Lembrando que as medidas ficam todas aí, gente, pra ninguém se perder, tá? Risquei. Aqui, gente, tá vendo que tá dando uma diferença aqui? Eu acabo que tem que cortar um pouquinho maior. Ou vou virar o tecido pra não dar diferença. Bom, gente, virei o tecido. Pra gente não precisar de ficar acertando. E aqui a gente vai cortando. Olha. Dobrei. Pra ficar bem certinho. E... Vamos que vamos. Olha, gente, como fica. A parte do vestidinho fica assim, ok? Bom, gente, aqui a gente vai utilizar o pratinho. E vamos arredondar essa parte aqui. Somente essa parte de baixo aqui. Olha como fica. Olha, gente. Arredonda aí. Vocês vão tirando até ficar bem redondinho. Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho. Olha. Ok? Pra ninguém ter eu. Bom, a gente vai ficar assim. Que depois a gente vai franzir, ok? Depois eu mostro pra vocês direitinho. Como que vai ficar. Ok? Bom, gente. As alças, olha como eu vou fazer. A gente tem que cortar elas quatro vezes. Ok? Então, vou cortar aqui duas. E depois a gente vai cortar mais duas. Ok? Olha. Olha. Cortei duas, gente. Agora a gente vai cortar mais duas. Olha, gente. Pra ficar mais fácil, eu vou cortar mais uma vez. E depois outra vez. Olha, gente. Então, falta mais uma vez pra gente cortar as alças. Bom, gente. Então, tá aqui, olha. Quatro vezes. Ok? Então, agora a gente vai pra palinha. Olha, gente. Pra palinha eu vou dobrar. Aqui. Ok? E aqui a gente corta certinho. Ok? Bom, gente. Então, tá aqui a palinha cortada duas vezes. Ok? Bom, gente. Pro babado, olha. Eu vou cortar 60. Vocês podem cortar um pouquinho a mais, gente. Você pode cortar até 65 centímetros, tá? Aqui eu tô com pouco tecido. Porque aqui a gente vai tirar nosso peitoral por sete, tá, gente? Então, vocês podem cortar 65 pra ficar bem bonitinho. Ok? Ó. Tá certo? E aqui a gente já seta direitinho. Tirando essas pontas, gente. Dando uma arredondadinha. Ok? Olha. Olha, gente. Pra quem não entendeu. Olha aqui. A gente vai tirar somente esse cantinho, olha. Assim, ó. Ok? Bom, gente. Aqui a gente vai tirar o peitoral, tá? A gente corta. Duas vezes, ok? Vou cortar aqui duas vezes. Bom, gente. Está aqui. Cortei duas vezes o nosso peitoral. Vou deixar as pecinhas aqui prontinhas pra vocês verem. Bom, gente. Aqui está a parte todinha. A parte do xoxinho, ok? Eu gosto de deixar sempre assim. Pra vocês entenderem melhor. Aqui é a saia do nosso vestido. E aqui está a nossa pala, gente. Nosso peitoral, olha. E as nossas alças. Olha. Quatro vezes que vocês tentam cortar as alças. E os nossos babadinhos. E vamos que vamos pra costura? Lembrando, gente, que a costura fica pro dia do vídeo no dia seguinte. Ok? Ok? Ok.